Música 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 Bom dia É meu aniversário E o vlog tá começando agora 9 horas da manhã E a gente tem algumas coisas pra fazer hoje Óbvio Mas eu tenho que acordar primeiro porque Tá foda Agora eu tenho que me arrumar Música 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 Eu queria dizer isso Depois eu vou te mostrar Que... Bom dia O pessoal já tá arrumado graças a Deus Demoraram mas tá tudo bem Música 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 Vou parar de gravar depois dessa, tchau Ali Tá o momento ruim Eu tô vendo Tá feliz? Tá feliz? E tu? Tão ansiosas? Não Chegamos R$25,00 26º andar É almirante Meu Deus Meu Deus Não, vamos no outro lado Ok Peraí-la Olha o esquadro, hein? Nossa Não muda muito É, não muda muito Pra tirar foto daquilo Ele no chão Olha lá o chão Olha que lindo Que lindo Uma cadeirinha aqui Tá tudo no teu celular, mãe As tuas fotos estão todas no teu celular Eu não vou gravar todos os andares Porque eu acho que é uma experiência só Vivida Então é isso Esse é o primeiro andar de exposição Depois do mirante É o 24 E o mirante fica no 26 De quadro aqui Imita a vista que tu tem aqui A escadinha Aham Legal, né? Tem essas duas obras de arte aqui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Agora a fag foi na selfona. Gastei, meu rim, comprei um iluminador da Boca Rosa. Lipid Stints da Boca Rosa. E a promoção, aí eu comprei esse aqui. Sunflower. Muito bom, tô toda Coisada, testando Muito legal, né mãe? Tu gostou também? Muito bom, né? Pera que não tenho dinheiro pra comprar mais Que louca correndo atrás dos rapazes Aí chegou Aqui, né? Não, na porta Ali na porta Ali naquela pontinha Ela foi em vez de pisar no meu pé E o meu pé vai E eu acho que não fica Aí eu continuo Minha vida, minha filha Eu tenho que ir atrás de um carro parado O chinelo ficou preso dentro da frente do carro Eu não tô visto Primeiro a gente molha o sapato E depois a gente corre Corre atrás do carinho Do meu carro Só que tinha Aí o chinelo para no carro E o pior é que foi muito engraçado Porque o cara começou a correr E a gente correu do carro Assim ainda Tá aqui ainda Parece que a gente tava perseguindo o cara Sei lá Conseguiram tudo o que vocês queriam? Conseguimos O que vocês queriam? O Clão podia saber Continua não precisar saber Continua sem precisar saber Eu quero pegar minhas coisas que estão dentro dessa bolsa Ah, é É assim ela que é A minha mochila não deixava a mochila Tá, então faz assim A mãe, a mãe gava a partir de agora Fecha a porta aí Não Dá para a Larissa gravar Larissa Não, por quê? Porque tem que aparecer no vlog isso É, Erika Larissa Ai, é muita coisa Ai, deixa eu ver esse bicho É ridículo Todo é formato Tadinho Não, não dá mais licença Tá, vai ser só três Três ainda Acho que ia ser só dois Meu Deus Que pessoa Ai, meu Deus Ai, sério Cara, isso aqui tá muito cheiroso Olha só Cara, é muito cheiroso isso aqui Esse três Vou botar esse três Se for uma mulher independente Segura de mim Eu tenho que arriscar Isso também Sim, mas é ela Vê se que tá os bolos de já Ai, que cheiro gostoso Ai, meu Deus Ai, meu Deus É pra você É a porra É a porra É a porra Ah, muito obrigada Uma desforçada era pra ser quatro Mas uma se desfriu Isso é ferro embaixo, né, querida? Só pegando aqui Ai, quanto foi essas velhinhas aqui, querida? Foi cinco pila, quatro Tá bom? Era a única que tinha Ah, mas foi tudo esses bagulhinhos saindo Eu adorei Muito bom É meu? É teu? É chocolate? É de comer? É É de comer? É de passar? É de comer ou de usar? Eu peguei o outro lado De frutas Tá doendo? Nossa, cara Ai, eu pensei que tu ia estar com uma mordida aí Ai, eu também achei que tu ia estar com uma mordida Todo mundo sempre teve sonho de fazer isso Porque tu não faz isso Eu tenho um bolo inteiro na tua mão, praticamente Tudo boninho pra te tirar Nossa, eu não vou conseguir comer isso aqui inteiro Então morde Eu tô cheio de McDonald's ainda Calma Calma Fio bocão, hein Sério, que tu ainda tá cheio de McDonald's? Eu comi dois, a porra desse meio Eu também Eu não tô Eu também já tô pronta pra outra coisa Sério? Não, não, Carol Sério, isso Tá mordida? Essa foi mordida Tô decepcionada Eu também tô decepcionada Eu corri pro negócio Eu não vou aparentar Faz melhor Não, não vou comer porque é pra ti Não, não quero comer Não Não, vai comer tudo Dei que tu demora dois anos pra comer Não, não é tudo Pode de pitbull, pode provar Muito obrigada, gente Vocês foram muito Olha o mordidinho que ela deu, gente É decepcionada? Sim Cara, isso aí já teria acabado em dois segundos Ai, gente, creio Pelo aniversário, papum, já até acabou Cadê? Acabou Quer um pezinho pra descer? Quer? Eu pego pra ti Me diz que filmou, parabéns Deve ter filmado Eu só balancei assim e parou de filmar Tava filmando quando a gente chegou? Sim Pera Não tá, eu peguei da geladeira Se ela tá é morna Eu não gosto de gelar Oh, muito obrigada, menina Deve ter gente que mora aqui, meu pessoal Deve estar curtindo o joguinho Aff Não sai mais, entendeu? Só sai se eu tiver com o fone E o fone não está aqui comigo Tá, doutor? Não é Ah, esse é o meu Tu estragulatou também Cancela o áudio Gente, eu não aguento Eu tô muito oleosa O meu celular de trabalho O meu celular de trabalho Não completa a fucking mente Não sai nenhum som dele Ele tá por todo, todo ferrado Tá ligado? Só consigo gravar áudio e ler mensagem Nem isso de direito Por causa que o celular tá com a saturação lá no cu do mundo Eu não sei o que aqueles caras fizeram Eu acho que aqueles caras fizeram o meu celular no cu Pra arrumar, entendeu? Pra ficar nessa merda Eu vou lá e vou processar ele Eu queria gravar vlog Pra dizer que no finzinho do aniversário Eu tô estudando 22 Mas tá ouvindo, na verdade, o rage da irmã É que tá chateada Porque, né Puta que pariu Eu não consigo ouvir nada É isto Eu acho que eu já vou dar tchau Daqui a pouco a gente vai dormir Comemos uma bananinha amassada Um Subway Porque tem Subway do outro lado da rua E dá três cigarrotas Seja uma aniversaria em São Paulo Mas seja uma aniversaria em São Paulo Hidratada Desuntada de hidratante na cara Porque não aguenta mais A cara tá pingando óleo Porque só Deus sabe porquê Porque não é possível Vocês já assistiram o tour do apartamento? Porque às vezes eu falo Ah, vou subir, vou descer Não sei se a pessoa assistiu pra saber Aqui eu tenho Me dá aqui que eu vou mostrar É porque eu tô pro lado Ó, a gente foi numa feirinha hoje Lá na Liberdade Que nós compramos várias coisinhas de origami Pra ter de presente, sabe? De lembrança E aí o cartão deles da loja é isso aqui Aí eu adorei, sabe? Esse é o da Érico O meu tá dentro da minha carteira Eu vou deixar ele dentro da minha carteira Eu vou deixar no meu celular Porque ele deseja felicidade, prosperidade, longevidade De saúde É o Tsurutsu Eu não me lembro o nome do pássaro A tristeza do seu irmão Ai amiga, minha cara tá muito oleosa Será que é porque é São Paulo? É São Paulo, querida Eu tava com os braços pretos, minha querida Tu quer realmente falar de testa oleosa Com os meus braços pretos Mas olha a minha cara, tal Não, olha só Aproveita que eu tô tapada E mostra aqui a minha indignação Assim, ó Olha Opa, meus peitos Enfim Olha só Existe uma coisa chamada Nossa, eu tô realmente muito oleosa Eu tô te falando Tá, enfim Existe uma coisa chamada Poluição Ok Ai, tipo Não querendo falar nada Mas já falando São Paulo é muito poluída Tipo Sonoramente Sonoramente Por assim dizer E também Que é sonuar Assim Porque assim, ó Eu literalmente saí na rua duas vezes Eu tomo banho Tomo muito banho Saí do banho Saí do banho não Saí duas vezes na rua Meu braço tava literalmente preto Parecia que eu nunca lavei meu braço na minha vida Tá ligado? Eu passei assim Eu passava Isso aqui, ó Passava linho sem um umedecido Pra ver se saía Tava preto Parece que eu nunca tinha lavado meu braço na minha vida Então assim, ó Se vocês forem sair pra São Paulo Não saia de regata Entendeu? Não saia de regata Porque vocês não se botaram com o bracinho Só isso que eu quero dizer É isso Não saia com regata É isso E amanhã estaremos indo embora Amanhã será o último vlog Um beijo pra quem quiser E até o próximo vídeo E me digam aqui embaixo Se vocês estão gostando de acompanhar os vlogs Dessa viagem topíssima Eu tô esquecendo de gravar muitas vezes Mas a vida é feita disso, né A gente tem que resumir 24 horas em 10 minutos E normalmente meus vlogs ficam bem maiores, né Enfim Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau